Você viu o que pode acontecer? E aí você vai selecionar o tipo de bateria que você vai carregar, vamos colocar primeiro aqui a bateria Life PO4, então você vai pressionar aqui ó... Eu consegui este carregador super bacana, é um Smart Charger super top que serve para carregar vários tipos de bateria automático, tanto 12V quanto 24V. Muitos inscritos aqui do canal, pessoas que nos acompanham, já me perguntou bastante que tipo de carregador que eu costumo indicar para poder fazer a carga das baterias, mesmo em sistema fotovoltaico, que às vezes tem aí várias placas fotovoltaicas, mas em algum momento é necessário fazer carga das baterias fora do sistema fotovoltaico. Pensando nisso, conversei com a nossa empresa parceira Panda Energia Solar e prontamente eles nos forneceram este carregador, este Smart Charger muito bacana para que a gente possa apresentar aqui para você, beleza? Então agora a gente vai mostrar o que vem dentro desta embalagem aqui, ele é um carregador muito show de bola e eu vou te passar várias características, como já falei, ele é automático, funciona tanto em 12V quanto 24V, você pode ligar direto no banco de baterias que ele vai identificar, pode também carregar baterias de vários tipos de equipamentos, veículos em geral, ou seja, qualquer tipo de bateria você vai conseguir carregar com esse Smart Charger, bateria, bateria para barcos, bateria de barco, náutico em geral, veículos em geral, motorcicleta, carrinho elétrico para, carrinho de Golf, né, aqueles carrinhos elétricos para Golf, ou seja, vários tipos de bateria, muito show! E a gente vai abrir aqui agora mostrando para você o que tem dentro desta embalagem, olha só, vem aqui um manual de usuário, bem bacana esse manual de usuário, tem muita informação legal aqui pelo jeito, tá? Temos aqui o Smart Charger, o carregador propriamente dito, olha, carregador bacana, bem pequeno, mas assim, basicamente pesadinho, tá? Tem um peso até que relativamente bacana, eu vou mostrar para você já já aqui características dele, dentro da embalagem, acompanha aqui também para a gente um cabo de força, para a gente estar ligando aqui no nosso carregador, vem aqui um par de conector do tipo oleal de cobre, muito legal também, e também tem dentro da nossa embalagem aqui um par de cabo com garra jacaré, tá? E aqui é utilizado conector XT, eu só não vou lembrar qual que é o número desse, é o XT30, XT20, eu não lembro exatamente, mas é o conector do tipo XT, a gente vai mostrar detalhes, característicos para você. Esse modelo que está com a gente aqui é o modelo P20, modelo P20 de 20 amperes, tá? E as características dele, o Lucas vai mostrando detalhes aqui para você e eu vou te falar algumas características. A tensão de entrada AC é automática, também é full range na verdade, né? De 100 a 240 volts, funciona tanto em 50 quanto em 60 hertz. Ele carrega baterias de lithium, life PO4, chumbo ácido em geral, como AGM, gel, selada, full dead, wet e EFB e etc, aqui tem um etc, quer dizer que dá para carregar outros tipos de bateria também. Corrente máxima 20 amperes, se a gente for carregar em 12 volts ou máxima de 10 amperes, se o banco de baterias for em 24 volts. O mínimo de tensão de start dele é de 2 volts. Então, dependendo aí da bateria, se você tiver bateria de 6 volts, bateria de litio de 4.2 volts, vai dar para carregar com esse carregador aqui, tá bom? Potência máxima que ele consome da rede elétrica, no caso nosso modelo que é de 20 amperes, 280 watts, tá bom? Isso é a potência máxima. E como que seria esse lance de potência máxima? Muito simples. Um carregador de bateria, logo que você coloca para carregar a bateria, se ela estiver bem descarregada, ele vai exigir a potência máxima da rede elétrica para fornecer o máximo que você configurou nele. No caso aqui, se for 20 amperes, ele vai fornecer 20 amperes no máximo, vai exigir 280 da rede elétrica. Então é assim que funciona essa potência máxima. Mas conforme a bateria vai carregando, vai requisitando menos potência da rede elétrica, porque vai também fornecendo menos corrente, a bateria começa a requisitar menos corrente, isso é muito legal. Chegar mais aqui agora para a gente mostrar detalhes aqui para a nossa audiência do que tem aqui na parte frontal dele. Nós temos um display bem bacana, nós vamos mostrar na prática ali para você agora, tá bom? Temos um display bem legal. É por toque aqui, aparenta ser algo touch, né? Mas não é touch, é botão físico, a gente tem que pressionar para mudar os modos aqui, tá bom? E o legal é que ele identifica automático, né? Algumas baterias de lítio, ele identifica automático também baterias de chumbo ácido, então você vai colocar no chumbo ácido aqui, ele vai identificar se é AGM, a tecnologia de chumbo ácido em si e também LifePO4, na verdade ele tem aqui um dedicado para LifePO4. Uma coisa bacana que tem nele aqui é que ele tem um modo repair, um modo para você reparar aí o seu banco de baterias ou só bateria. Descarregou demais a bateria e não tá conseguindo ligar o que você precisa, o controlador de carga não tá reconhecendo, esse controlador de carga aqui, aliás, esse controlador de carga, esse carregador aqui, esse carregador inteligente, Smart Charge, vai ser perfeito para você. E aqui tá mostrando pra gente, ó, que em 12 volts você pode chegar até 20 amperes e em 24 o máximo de 10 amperes. Uma coisa interessante que tem aqui, ó, ele tem uma chavinha aqui pra gente, uma chavinha, que você pode configurar aqui, ó, ele tem uma, duas, três posições, ou seja, se você for carregar 12 volts com 20 amperes, estando aqui tudo pra esquerda, você olhando de frente pra ele tudo pra esquerda, então o mínimo é 5 amperes, né, aliás, o máximo que ele vai fornecer aqui é 5 amperes. Se colocar no meio, o máximo que ele fornece é 10, se colocar tudo pra direita, o máximo que ele fornece é 20. Se o banco de bateria for 24, deixou tudo pra esquerda, o máximo é 3 amperes, deixou no meio é 5 amperes, deixou tudo na direita é 10 amperes. Isso aqui é muito legal porque, imagina o seguinte, você tem aí um banco de baterias com uma capacidade, por exemplo, vai, vamos supor que seja uma bateria aí de moto, por exemplo, que você não pode mandar muita corrente pra essa bateria. Se você deixar no máximo, ou se ele fosse automático no máximo, mandaria aí uma corrente de praticamente aí 20 amperes pra sua bateria de moto, você detonaria sua bateria de moto, certo? Então por isso que tem a chavetinha pra você ajustar aí o mínimo de 5 amperes que tá dentro de um limite aceitável pra uma bateria de moto, por exemplo, aquelas baterias de 7 amperes também tá teoricamente aceitável aí pra elas, tá bom? Outros tipos de bateria também, de repente você quer limitar também a corrente que manda pro seu banco de baterias, motivo esse que tem esta chavetinha aqui bem interessante pra gente fazer essas configurações, tá bom? Muito legal. Do lado de cá nós temos uma ventoinha bem legal aqui que puxa o ar quente de dentro pra fora, aqui nós temos a conexão com a rede elétrica, com o cabo aqui de rede elétrica, olha só, nós vamos conectar aqui pra gente poder ligar a rede elétrica. Do outro lado nós temos a conexão aqui do conector XT, só tem um lado, não tem como você encaixar do outro lado, a não ser que, meu, você forçar aqui o negócio pra arregaçar mesmo aqui, mas mesmo assim não vai encaixar. Então você tem só um lado, não tem como errar, tá bom? E olha só que show, top demais, ó. Já vem aqui com esses cabos aqui bem legal, os cabos parecem meio que siliconados, ó, bem flexível, curti pra caramba, ó. As garras jacaré aqui são bem fortes, né? Gostei dessas garras jacaré aqui bem forte, tá? É, aqui não tem lado, tanto faz, tá? Qualquer lado que você ligar aqui é lado, não vai ter nenhum problema, tá bom? E aqui na parte de trás aqui nós temos aqui um QR Code pra verificar a autenticidade da marca, né? E algumas características aqui atrás, que eu já falei pra você agora de pouco. Então assim, não tem muito segredo a utilização desse carregador, basicamente aí é plug and play, é super simples, fácil e intuitivo a sua utilização, mas eu vou mostrar pra você agora em detalhes aqui na nossa bancada e tem algumas questões aí muito importantes que diz respeito à segurança na utilização de um carregador como esse e eu vou mostrar aqui na nossa bancada pra você e vou comentar essa questão de segurança. Vou preparar duas baterias pra gente colocar ali na bancada, pra gente vai demorar um pouquinho, mas pra você vai ser assim, ó. Preparei aqui pra você duas baterias, né? Pra gente fazer a demonstração pra você, uma bateria Life PO4 da Must, que também é parceira aqui do nosso canal, 100Ah essa bateria em 12V, 12.8, né? 12V nominal, 12.8 aí, ok? Separei também aqui uma bateria da Moura Clean, a 12MF45, que é de 45Ah, uma bateria que a gente utiliza muito em no-break aí, tá bom? E agora eu vou mostrar pra você aqui o processo, né, de carga, configuração e te passar algumas dicas importantes e de segurança. Pra você começar a carregar aqui as baterias, a primeira coisa que o manual pede pra gente fazer é conectar a rede elétrica. Segundo, ele vai pedir pra você selecionar aqui nessa chavinha aqui, ó, chega mais, Lucas. Logo que a gente conecta na rede elétrica, ele já inicia aqui pra gente e está como off, tá vendo? Ó, tá off, então quer dizer que está desligado, só ligou aqui o display e tá aguardando conexão das baterias. E aí você vai selecionar o tipo de bateria que você vai carregar. Vamos colocar primeiro aqui a bateria Life PO4, então você vai pressionar aqui, ó, uma vez, seleciona o Life PO4. E aí você vai selecionar nessa chavinha quanto de corrente você quer mandar. Estamos carregando em 12V, o máximo é 20A. Se eu deixar a chavinha toda pra direita, olhando de frente pra esse carregador, é 20A máximo. Se eu deixar toda pra esquerda, é 5A máximo. Se eu deixar no meio, é 10A. Vamos carregar com 10A. Por último, você vai conectar as garras jacaré aos terminais da bateria. Muito cuidado pra você não inverter, tá bom? E aí a gente vai conectar aqui, ó, negativo. E a gente vai conectar aqui positivo. Olha só. Feito isso, chega aqui, Lucas, olha lá. Já identificou pra gente aqui, ó, já começou a carregar. Tá mandando 1A, 87 graus Fahrenheit, 31 graus Celsius. Tá com 13.5 volts, mandando aí, ó, 6.4 amperes. Máximo que vai chegar aí seria 10 amperes. Essa bateria, como já tá bem carregada, então, ó, chegou, chegou nos 10 amperes, ó. Travou nos 10 amperes. E olha que coisa interessante que esse carregador tem, pessoal. Eu curti pra caramba e isso ajuda demais. Olha aqui, ó. Ele fica mudando a telinha, as telas. E olha só, amperes, hora. Ele vai mostrar pra você quantos amperes, hora você colocou na sua bateria. Isso é muito show. E a ventoinha dele começa bem silenciosa e depois vai acelerando. Essa é a velocidade máxima dela. Então, esse é o ruído que ele fornece. O ruído que ele gera, na verdade, né? Tá vendo? Então, tá bem bacana. Ele não aquece muito pelos testes que eu fiz. Olha lá, já deu 100 mAh aí já, ó. Tá vendo que bacana? E é assim que vai fazer o processo de carga. Aí você deixa carregando até ele finalizar. Não precisa se preocupar porque ele é automático e é inteligente. Quando chegar ao final da carga, ele vai escrever full aqui e vai parar de carregar, tá bom? E já tá no padrão aqui lá, FPO4. E fica piscando o LED azul. Isso é muito show de bola, tá? Quando você finalizar a descarga, quando você vier aqui e ver aqui que finalizou a descarga, aí você vai fazer, desconectar, né? Desligar ele e desconectar. A primeira coisa que você precisa fazer é desligar ele da rede elétrica. Então, você desconecta aqui, ó. Maravilha. Aguarda ele parar por completo. E por que desconectar aqui, Eduardo, e não aqui? Porque aqui, olha só, a proteção que nós temos, com a proteção que nós temos aqui, a chance da gente ter um arco elétrico aqui é bem menor do que você puxando aqui, certo? Dependendo do tipo de bateria, se gerar um arco aqui, gerar uma faísca, pode explodir tudo. Principalmente se for chumbo ácido, tá? Porque é comum gerar gases, gás hidrogênio e ter um ambiente. Por isso que bateria chumbo ácido você precisa carregar em ambientes ventilados quando você utiliza carregadores como esse aqui, tá? No fotovoltaico também precisa estar em locais ventilados e tomar muito cuidado, tá? É possível trabalhar com as baterias em ambiente um pouco mais fechado, mas é um pouco complicado, sobretudo com carregadores como esse. Então, é questão de segurança aí pra você, tá bom? Então, feito isso, aí você desconecta aqui, show de bola. Não vai gerar nenhum arco nem nada. E aí tá tudo ok. Aí agora a gente vai colocar pra carregar a bateria chumbo ácido. Olha só, ligamos a rede elétrica de novo, aguardamos ele iniciar, ele inicia, ele dá um bip. E aí nós vamos selecionar aqui no modo, falar que é bateria AGM barra LED, bateria de chumbo. Feito isso, aí a gente vai conectar aqui, ó. Ficar atento positivo e negativo, a gente vai conectar aqui a garra jacaré. Olha só, que show. E aí ele já começa a trabalhar pra gente, ele vai fazer uma auto varredura, né? E analisar pra ver a corrente que ele tem que mandar pra bateria dentro do limite máximo de 10 amperes que a gente tá mandando. Essa aqui é uma bateria de 45 amperes hora. Então, até 10 amperes tá tranquilo pra gente carregar essa bateria, porque daria aí um pouco mais de 20%, né? 10% de 45 amperes hora, daria 4 amperes e meio, 20% daria 9, vai dar em torno do quê? Talvez uns 22, 23%, então tá ok. Note que a tensão aqui já tá diferente. Essa bateria aqui, ela não tá 100% carregada, mas também não tá 100% descarregada. Eu acho que ela deve tá com uns 80% de carga. Olha só, 14.4, tá mandando apenas 6 amperes pra bateria. Porque como ele é um smart charger, ele é um carregador inteligente, ele já conseguiu analisar a resistência do circuito que fechou com a bateria, resistência interna da bateria. E ele não vai mandar o máximo de 10 amperes, porque com base na resistência interna que ele encontrou aqui, a corrente máxima que tem que mandar é essa daqui. E começar a reduzir, é claro, com base a bateria vai se carregando, tá? Já a bateria Life PO4, ela tava com 90% de carga, tinha descarregado 10% dela, mas a resistência interna é completamente diferente, resistência do BMS, então ele consegue pegar o máximo da corrente que você viu lá, 10 amperes, cocinando entre 9.8, 10 mais ou menos, tá? E aí não é interessante que você remova as garras jacaré com ele em carregamento, tá? Aí o negócio é complicado, por quê? Se você remover com ele em carregamento, tá circulando corrente aqui e a gente tem tensão. E aí vai acontecer exatamente o que eu vou te mostrar agora, foca aqui nas baterias, Lucas, aqui em cima, nos conectores dele, pro pessoal ver. Não é pra você repetir isso, eu vou fazer pra você ver o que pode acontecer, tá? Aqui a gente acabou de colocar pra carregar a bateria agora, então eu tenho certeza que não tem gás, não tem nada aqui, então a gente não vai ter nenhum tipo de problema, mas olha só. Você viu o que pode acontecer? E aí, chega pra nós aqui, Lucas. Esta faísca que você viu aí, este pequeno arco que você viu, se a bateria tivesse já um bom tempo carregando, às vezes a bateria não tá tão boa assim, aquece mais do que o normal, pode gerar mais gás hidrogênio jogando pro ambiente. Um acidente feio, né? Há um tempo atrás rodou na internet aí, nas mídias sociais em geral, um rapaz que estava carregando baterias no ambiente e teve uma explosão e ele quase ficou cego. Porque ele fez exatamente isso, ele foi desconectar, ele foi mexer ali no conector, não dá pra se ver ao certo nos vídeos que rodou, mas tudo indica que ele foi mexer sim no carregador de alguma forma e aí gerou um arco como esse, uma faísca como essa e aí, baubau, explosão na certa, acidente na certa. Então, motivo esse que você tem que seguir na risco que a gente falou aqui, olha só. Ligamos o carregador na rede elétrica, tá tudo certo, você liga o positivo, você liga o negativo e ok, viu que não gerou nenhuma centeira, não gerou nenhuma faísca, não gerou nenhum arco. Porque ele não está mandando nada aqui, ele tem uma tensão, mas não está mandando corrente. Quando você conecta, aí ele identifica uma pequena resistência, aí ele faz todo um processo de leitura, aí sim ele começa a mandar corrente pra gente, tá bom? Então, todo circuito que tiver corrente circulando, você interromper dessa forma aqui, vai gerar arco elétrico e isso é um problema sério. Aí, quando você termina de carregar, quando terminou de carregar a bateria, aí o processo é esse, olha só, desconectou aqui, ó. Certo? Aguarda um tempinho e olha só que interessante, ó. Agora a gente vai desconectar aqui, olha só. Olha lá, viu? Não aconteceu exatamente nada. Simplesmente porque já não tem mais nenhum circuito funcionando internamente. Esse carregador tem um circuito que ele corta toda a ligação com os conectores aqui, ó, certo? E isso é por questão de segurança, tá? Então é muito interessante esse carregador, eu curti pra caramba, ele vai ser muito útil aqui para o nosso laboratório. A gente sempre está fazendo testes aqui em geral e sempre nos ajuda muito. E eu gostei dele pra caramba, como já falei, e por esse motivo eu quis apresentar esse carregador aqui pra você, nessa parceria junto com a Panda Energia Solar, tá? Eu esqueci de falar mais ao começo, mas os links vão ficar na descrição pra você que chegou até o final do vídeo. Também tem cupom com 5% de desconto pra você que resolver comprar pelo nosso link o cupom que a gente vai deixar aqui embaixo pra você, beleza? Aqui do lado mais conteúdo como esse pra você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!